Olá, hoje eu queria demonstrar a nossa antena Dual Band para uso fixo, para uso com rádios móveis, HT, BioFing, etc. Nesse caso aqui é um kit para BioFing, ele vai com conector HF macho, 5 metros de cabo, e conector SMA fêmea para BioFing. E aqui vai com a nossa estrutura, uma abraçadeira metálica de alumínio para ficar no tempo, de material de aço e inox, aqui a parte do dipolo em alumínio também, todos os parafusos expostos aqui, ou é de zincado para ficar no tempo, ou de aço e inox. Aqui a base de alumínio, aqui vai com a conector HF aqui dentro, e os parafusos internos também são de aço e inox, conector HF aqui. Então essa antena dipolo, ela vai 1 quarto de onda para VHF, e uns 5 oitavos para UHF, tá? É de alto desempenho aqui, aumenta com certeza a cobertura do seu HT aí, ou do seu rádio móvel. Compacta, né? Vai falar desse jeito aqui, no máximo de 3 quartos que não acompanha o produto. É um produto de alta qualidade e alto desempenho aqui. E nesses dois parafusos aqui, você vai fixar, a outra haste do dipolo aqui, ok? É ideal aqui para você transmitir melhor, né? E qual que é a sacada aqui? E ela vai desmontada porque não passa nos correios e aumenta muito o frete. Então vai desmontada, você vai abrir a embalagem e vai travar aqui, ok? E aqui segue a estrutura montada aqui, aqui no nosso laboratório, né? Tem uma estrutura montada, uma outra antena dipolo aqui, aliás, dipolo não, para rádio difusão ou rádio amador, né? Dual band para amador e fixo para rádio difusão. E aqui está a nossa antena dipolo instalada aqui, ó. Vai no máximo de TV que não acompanha o produto de 3 quartos. Vai ficar instalado exatamente assim, ó. A dipolo aqui e a antena aqui em cima. E você vai entrar com o conector aqui embaixo, aqui, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado aí para assistir nossos vídeos aí. Eu agradeço aí. Não perde a oportunidade de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Produto de alta qualidade, desenvolvido pela nossa engenharia aqui. Empresa com mais de 7 anos de mercado.